Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Caça Fantasma Oficial, antigo The Ghost BTI, pra quem não conhece Sejam bem-vindos aí a mais uma gravação Estamos aqui hoje, Faria, meu amigo Rodrigo Boa noite galera, tranquilo, vamos fazer uma gravação hoje Aí Juliano Boa noite galera, bora Estamos aqui em uma capelinha aqui, no meio de uma fazenda aqui Uma capelinha até bonita Nós viemos aí fazer uma investigação hoje aí, pra saber se tem alguma Algum espírito queira se comunicar com a gente aí Né? Descobrir a história da capela, por que é o motivo que ela foi feita também, né? Isso, ver se a gente consegue alguma informação, né Rodrigão? É, tem que saber por que é o motivo que foi feita a capela, no meio de um canal avião Qualquer história dela lá atrás Eu vou estar mostrando pra vocês aí pessoal E a gente já vai partir logo pra comunicação aí Beleza? Vou mostrar aí pra vocês Aí pessoal, uma capelinha até reformada, uma capela bonita Encontra-se no meio de um nada, bem dizer No meio da cana Olha aí Onde eu olho é cana Plantada Tá mostrando em volta da capela pra vocês pessoal Aí já tá o Rodrigo, o Juliano aí já preparando os equipamentos aí pra tá fazendo a investigação aí Cuidado bem Cuidado bem E aí E aí E aí E aí E aí Em volta aqui não tem nada, pessoal Agradecendo aí Os canais parceiros aí WG e os detetives do Sobrenatural Daniel Paulino, YT Rodrigo de Campos, YT Renascendo das cinzas Sobrenatural, meu amigo Everton E Márcia Odair Caça Lendas De Itápolis, gente boa Nosso amigo Odair O Diário de Jaque Pessoal, vamos olhar lá os canais Parceiros, vamos entrar, vamos dar aquele like Curtir os comentários lá Entendeu? Curtir os vídeos Dos canais Aqui estão doradinhas na capela Infelizmente a porta está assim Contra fechada, pessoal Mas vou estar mostrando por dentro Pelo vidro aqui Está vendo? A capela bem cuidada Ela bonita Olha lá Pedindo permissão aí Salve, salve Estamos aqui fazendo a gravação aqui Hoje, essa noite Viemos aqui para descobrir aí A história da capela Não sabemos o nome Nem nada daqui Mas vamos estar Fazendo um spirit box aí Pessoal Para saber se A gente consegue alguma Alguma comunicação aí Beleza? Está bem calma Por enquanto Não escutamos Não ouvimos barulho Não ouvimos nada Né, Rodrigo? Não Mas o K2 Piscou bem na hora Que nós chegamos Está disparado Está disparado Eu vou estar pegando Esse K2 aqui Vou estar colocando Lá na porta Salve, salve Existe alguma presença Nesse local Que pode estar Se manifestando Naquele aparelho Ali na porta Se tiver alguma Alguma energia Algum espírito Que queira se comunicar Com a gente Nessa noite Pode chegar A próxima porta Da capela Por favor Aqui Olha aqui Olha aqui O K2 ali Não Esse aqui Está milhão Do meu lado Põe agora Esse aí Eu acho que Vou procurar Levar atrás É milhão Tá na minha Está do meu lado Do meu lado Tem alguém aqui Nessa presença Pode aproximar Da parede Põe fora O K2 de vez em quando Pisca, pessoal Tem hora que não Mostrando aí Que Muitos dizem Que o celular Dá interferência Onde pisca a luz De K2 O nosso Não tem esse problema Viu, pessoal K2 na frente Do celular Não oscila Não acende Nem nada Está deixando ele aqui Vamos estar iniciando aí Uma comunicação aí Para a gente ver Se consegue Alguma coisa aí Tá bom, pessoal? Aí Aí Então Está ligado Chegamos aqui Estava paradinho Agora começou o vento Ventania Mas é isso aí pessoal Vamos fazer o Spirit Box Sejam bem vindos no canal Vamos assistir Vamos curtir os vídeos Dá um joinha Dá um apoio para nós Dá um joinha Curte nós lá Para poder divulgar mais vídeos Está compartilhando os vídeos A pessoa as vezes entra lá Mas não compartilha Não dá um joinha para a gente Isso aí também atrapalha o canal Vamos ajudar né Vamos ajudar nós Agora está saindo aí Novo uniforme Olha o Rodrigo Manga comprida Daqui uns dias a gente vai fazer Um sorteio de uma camiseta dessa aí Para os nossos inscritos né Lógico Então quanto mais vocês Entrarem nos vídeos aí E está curtindo E está deixando O comentário de vocês Isso é importante para a gente Né Rodrigo? Lógico E eu ia pedir também Para o pessoal Já pedi no último vídeo Se tiver pessoas aí Que sabem de algum lugar Que existe alguma É Alguma energia Aparição Né Até mesmo uma igreja No meio do nada Abandonada Uma casa abandonada Uma casa abandonada Que tem alguma história Elegante Isso Só que tem que ter Autorização da pessoa Da fazenda Do sítio Da chacra que seja Da casa né Rodrigo? A gente não está indo lá Sem ordem Então a gente não adentra Lugar nenhum Sem permissão Aqui é porque É uma estrada de terra Então A igreja está na A igreja está na beira da estrada A gente não precisou Pedir autorização para ninguém Mas a nossa região É muito difícil Por que é difícil? A gente não consegue autorização E sem autorização Não tem como ir Porque até a noite Assim Igual esse horário agora né Rodrigo? Já é quase meia noite É perigoso A gente entrar em qualquer lugar aí O pessoal As polícias achar Que a gente está indo Atrás de coisa errada Dessas coisas Mesmo a gente estando De uniforme É perigoso Então pessoal Deixa lá Isso Deixa lá Ó eu tenho aqui Eu tenho um lugar aqui Assim sim A casa do meu tio Está acontecendo isso Estão vendo coisa lá Na fazenda tal Vamos lá Entendeu? A gente pode ir com a gente também Não tem problema O inscrito quiser ir com a gente Pode estar entrando em contato aí Deixa aí o seu contato Que a gente vai Estar chamando Beleza pessoal? Vamos fazer o spirit box agora Bom pessoal Iniciando mais Uma sessão aí De spirit box aí E vamos ver se a gente consegue Alguma comunicação aí né Juliano? Já tem umas vozes Salve salve Boa noite Existe Existe alguma Algum espírito Nesse local aqui Queira fazer uma comunicação Com a gente hoje? Quem? Dois Primo Primo? Primo de quem? Quem? Quem que está por aqui? É primo de quem? Consegue falar seu nome pra gente? Quantos encontram esse local aqui hoje? Fala um de cada vez Por favor Quer fazer alguma pergunta Juliano? Vocês estão Vocês estão Vivendo aqui nesse local aqui? Sim Tem quantos aqui com você aqui? Nove? Nove? Mais? Só quero lembrar vocês Que a gente não veio fazer maldade Tá? A gente não veio fazer maldade pra vocês E nem vocês vão fazer pra nós Tá? E assim que a gente for embora A gente vai rezar um pai nosso aí Tá? Tá? Quer fazer alguma pergunta Rodrigo? Quero Quer saber o nome de vocês Quem mais? Vocês conhecem alguém Aqui em volta de nós aqui Que está aqui? Sim Acho que eu não me apresentei Eu sou o Faria Aqui está o Rodrigo E está o Juliano também Nós fazemos gravação de vídeo Pro YouTube Pro canal Aí estamos pedindo permissão aí Pra estar gravando aqui nessa capela Porque a capela é muito bonita, né? Vocês sabem me falar o nome da capela aqui? O nome do lugar? Sim Tem uma santa lá dentro da capela Ela chama Acho que é Nossa Senhora Auxiliadora É isso? Sim Pessoal cuida bem da capela, né? Está reformadinha, né? Cuidamos Cuidamos Certeza Parabéns, viu? A capela está muito bonita Vocês moraram Vocês moraram aqui na região Aqui há muito tempo atrás? Alguns de vocês foram Doutor aqui Não ou não? Rodrigo está perguntando Se algum de vocês Que se encontra aqui Já foi dono aqui Do lugar Desse lugar aqui Existe algum escravo aí Que teve aqui naquela época Que eu queria fazer Aqui pra baixo Vivi um escravo Tem muitos Tem muitos? Tem algum rapaz aí Com um senhor Que se chama Sr. Luiz Sr. Luiz O Sr. Luiz morava no sítio Aqui embaixo Aqui, pertinho Aqui onde nós estamos Alguém conheceu o Sr. Luiz? Conheci Conheceu? Ele trabalhava aqui Na região? Trabalhava Ele Se ele tiver presente aí Consegue falar o apelido Que nós chamava ele? Gambeta por aí? Existe alguma mulher? Tem uma mulher presente aí Que está falando? Qual o seu nome? Fala pra mim Vamos ver Tá entendendo? Tá entendendo Tá entendendo Arrepiei Até o cabelo E eu Esse cara Eu tenho um viado Você perdeu o seu irmãozinho? Você falou isso? Parece que eu escutei alguém falando assim Eu perdi o meu irmãozinho É isso? Vamos 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 Rainer 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 Eu tenho Eu tenho um aparelho aqui Em cima da mureta E esse aparelho aqui Consigo Registrar a sua presença Chega próximo dele lá Chega próximo dele lá Da mureta Aquele aparelho tem uma luzinha verde ali na frente Chega próximo dele lá Só pra acender pra mim ver Vai Chega lá Mostra a sua força Se você chegar lá perto daquele aparelhinho da luzinha verde A sua presença vai mostrar a sua energia lá Faz o favor pra gente Encosta ali Você tá vendo a luzinha perto da parede? Isso Encosta nela Só pra gente ter uma certeza da presença de você Entendeu? É isso Salve Salve É ali mesmo Parabéns Chega próximo dele Chega próximo o aparelhinho lá de novo Isso Aí ó Já sabemos que você tá aí Tua presença já marcou lá no aparelho Ó Pra te falar Esse aparelho não prejudica ninguém, tá? É só pra gente ter certeza que você está perto de nós, tá? Aqui que nós pode comunicar com vocês Se você quiser chegar lá perto do aparelhinho Tem várias luzes lá Se você chegar no parque dele Ele vai ter a luz vermelha Consegue lá perto do aparelho? Vou lá Vai lá então Chega mais uma vez lá perto dele Aquela luzinha que você acendeu agora lá Ninguém quer ver a maldade não, tá? Não precisa ficar de medo de ninguém Que ninguém vem fazer maldade A gente quer apenas conversar, tá? Vocês conseguem falar um de cada vez? Pra poder entender melhor vocês? Tem muitos, né? Vocês aí conhecem alguém de nós três? Sabe falar o nome nosso? Faria Faria de namorado? Foi isso falando, foi aí Faria do quê? O Rodrigo, vocês já devem ter visto ele Ele trabalha ali na fazenda próxima Ali nos caras Trabalha sim Você acabou de falar, tchau Rodrigo trabalha lá Onde está aquela luz acesa Aquele poste lá no fundo? Você sabe falar o dono da fazenda lá o nome? Fala o nome dele, dono lá Maria? Maria Aparecida Maria Aparecida? Maria Aparecida? Antigamente tinha muito escravo, né? Região aqui, né? Trabalhava no café, né? Tinha Aí tinha dois escravos Cê também O negócio antigamente era feio, né? É muita escravidão, muito sofrimento, né? Ainda bem que hoje, graças a Deus, acabou a escravidão Ninguém é escravo mais de ninguém, né? A lei A lei É a lei Agora não deixa ninguém mais ser escravo Vocês não conseguiam alcançar a luz ainda? Você quer que a gente faça uma oração Pra ver se vocês conseguem estar alcançando a luz? Vai naquele aparelhinho lá perto da parede Pisca ele pra nós lá Pode chegar lá Já chegou lá agora, lá perto Pode sentar ali perto Tá Muita mulher Mas tá jóia A gente vai tá fazendo oração, então Rezando um Pai Nosso aí pra vocês, tá bom? Você quer que reza um Pai Nosso? Tá, nós vamos tá rezando o Pai Nosso então, tá bom? Pra vocês Aí, ó Agora tá vendo que você tá lá próximo ao aparelho Olha lá, ó Olha lá a força que vocês têm Olha lá Vocês estão emitindo uma energia muito forte Tá E nós vamos tá orando aí Rezando aí um Pai Nosso pra vocês Pra ver se vocês conseguem se libertar aí desse local, tá bom? Que Deus Que Deus Que Deus possa resgatar vocês, tá bom? Que os espíritos de luz aí Os espíritos de resgate Que possam tá resgatando os espíritos aí, tá bom? Deixa eu ver Alguém chorando aí, Pai Tem algum espírito Se emocionando aí? Quem é que tá chorando aí? Não vai tá fazendo oração Ele vai tá ganhando salvação Tá esquece Sim ou não? Vamos tá pedindo pros mentores aí, tá? Tá intercedendo pra vocês aí Vou tá encerrando a comunicação, tá? Fica todos com Deus, tá? Que vocês possam descansar em paz E ganhar salvação, tá? Amém 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 A gente vai ajudar a todos, tá? A gente vai ajudar a todos, tá? Alcançar a luz Obrigado Mas foi obrigado Então tá, fiquem todos com Deus, tá bom? Sim Logo, logo a gente volta aqui de novo Pra fazer mais uma Uma filmagem aqui Mais uma comunicação, tá ok? É A gente já vai embora, tá bom? Peço que vocês fiquem aqui, tá bom? A gente vai e vocês ficam Não acompanha a gente, tá? Tá Tá Que Deus abençoe vocês todos Pessoal, interessante, né? Olha pra você ver o K2 É só a gente falar pra ele chegar próximo ao K2 Pra acender A luz lá não para de piscar demais, ó Energia, sorte Chega mais uma vez lá próximo ao aparelho Perto da parede ali Só pra gente ter uma certeza Que a gente já vai encerrar a comunicação Peraí 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 Encosta ali no aparelho de novo, por favor Aquele aparelhinho da luz verde Ah, esse Esse mesmo Chega lá perto Pode chegar lá perto dele Pode chegar lá pertinho dele Pode pôr a mão nele lá Naquele lá Naquele aparelhinho lá perto da parede Pode chegar lá Põe a mão nele Então tá, viu? Estamos encerrando aqui agora Pra gente estar fazendo a oração, tá bom? Só pra deixar uma boa noite aí, tá? Pra vocês consigam a luz Na hora de fazer a oração Pra vocês conseguirem a luz, tá? É isso aí, né, Rodrigo? É isso mesmo Mas tá bom Hoje Hoje valeu a gravação Valeu, foi bom Não foi em dois lugares, né? Foi um lugar bom Então Agora na capela aqui Infelizmente porque não tava aberta Mas Foi bom Pelo menos a gente veio Teve uma comunicaçãozinha legal Vai E falando aqui também, Rodrigo Próximo domingo Talvez no próximo domingo Ou no outro Nós vamos estar contando Uma história de uma mulher Que foi enterrada viva Num túmulo No meio de um canavial Lá na cidade de Jardinópolis Nós vamos estar indo lá Nós vamos estar indo mais cedo Entendeu? Pra gente ver o local certinho Aí vamos contar a história Dessa pessoa lá Essa mulher direitinho Mostrar certinho O pessoal vai lá Pra receber milagre Receber graça Que bom, hein? Faz oração lá pra ela E nós vamos estar indo lá Viu? Nós vamos Mas o pessoal Pedindo aí o pessoal Vamos, pessoal Então frisando de novo Vamos dar o like Vamos compartilhar o vídeo Vamos assistir lá Isso é importante pra nós Né, Juliano? É isso aí Pessoal, vamos dar uma força pra nós lá Se inscrever no canal lá Dá uma força pra nós Se alguém tiver alguma fazenda De algum parente aí Que a gente vai lá Fazer uma gravação Se a pessoa quiser ir Junto com a gente A gente leva também Alguma casa assombrada Alguma igreja velha Antiga A gente foi no orto lá Mas no orto A gente tem trem ruim lá É Também tem O perigo Hoje Eu falo que nem Assim Medo de espírito Nós não temos Né? Nós não fazemos nada Não desrespeitamos ninguém Mas o problema é o É o ser vivo, né? Digão A gente não sabe Qual que é a intenção, né? A gente tá nesse lugar Sozinho A gente tá desarmado E muitas vezes é perigoso A gente tá num lugar desse E correr o risco, né? Nós tínhamos um lugar lá Muito abandonado Muito escuro Nós queríamos ficar Um pouco lá Mas nós tínhamos muito com medo Muito perigoso Tinha passado uns carros por nós Então nós achamos melhor Proteger nós E sair fora de lá É isso aí Bom pessoal Finalizando o vídeo aí Obrigado por todos aí E até a próxima Tchau Tchau Tchau